Vem pra se apaixonar, rapazão Pra quem tá na sopresa, a rocha gostou da senhora Eu tô indo embora, a bala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar O pavô não implora, porque o homem não chora E não pede perdão, e não pede perdão Você foi me culpando, e desse amor se acabou Você que destruiu a minha vida Você que magoou meu coração, me fez chorar E me deixando bebo sem saída Eu tô indo embora agora, a bala já está lá fora Porque o homem não chora Eu tô indo embora agora, a bala já está lá fora Eu tô indo embora, a bala já está lá fora Vou te deixar, vou te deixar O pavô não implora, porque o homem não chora E não pede perdão, e não pede... Quem tá apaixonado aí, ó? Você foi me culpando, e não pede perdão, e não pede perdão Você foi me culpando, e não pede perdão E não pede perdão, e não pede perdão, e não pede perdão Eu tô indo embora agora, a bala já está lá fora Porque o homem não chora Eu tô indo embora agora, a bala já está lá fora Por favor não implora, porque o homem não chora E tá chegando é mais sucesso, Daniel Eita, rocha gostoso aí, ó Balança, balança porra, meu chavinho Vamos ver assim aí, ó, continua Eita, rocha, balança porra, meu chão 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 E aí